Bom dia Copacabana, pessoal já está começando a chegar, mais tarde às três horas tem o bloco da favorita, meu primeiro bloco, vou estar ali em cima do palco, estou muito animada, ansiosa, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom dia Copacabana, pessoal já está começando a chegar, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom dia Copacabana, pessoal já está começando a chegar, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. É você? Não me busquei, porque quando eu vi o vídeo estava gravando, estava com a boca aberta. Deus é fiel e ele me salvou, olha que areia eu não ia conseguir andar, tablado, Deus é fiel. Deus, eu acabei de falar, acabou o tablado. Gente, tudo bom? Ô, 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 gente! Sério! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou aqui com eles e o motivo de eu não ter feito meu casamento ainda é eles. Eu estou morrendo de medo, entendeu? Meu casamento eles vão descascar. É só convidar a gente, amiga, a Elidina. Convidar, mas não tem problema. Eu amo! É só convidar a gente, amiga, a Elidina. É só convidar a gente, amiga. É só convidar a gente, a Elidina. 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 É só convidar a gente, a Elidina.